Cara, eu juro por Deus, eu não lembro quem foi. Cara, quando deram a notícia que o Trump ganhou, cara, os jornalistas ficaram muito consternados. Eu lembro. Cara, a mulherada ficava assim, é inacreditável. Balançar minha cabeça, não é possível. Pô, torcida, caralho. Cadê o jornalismo, galera? Era assim, aquela hora, imagina hoje, né? Ah, não, uma torcida, igual hoje. Hoje tá muito pior. Hoje o nego levanta a bandeira pra balança. Aquela cena pra mim da galera se cumprimentando depois da eleição na redação, aquilo ali pra mim me deprimiu, assim, no sentido de... Não porque o Lula ganhou, enfim, não importa. Mas é ver o jornalismo aos frangalhos. Não, mas ali foi porque o Lula ganhou. Não, mas tudo bem, mas não é legal, cara. Não é de lado nenhum. Não é legal. Não é, não é, isso tem razão. A isenção é a alma do negócio. Quer dizer, tentar ser o mais isento, porque... A tentativa, é. E eu olho no retrovisor, eu falo assim, na hora certa, cara, na hora certinha. Certinha. É. Se eu não tivesse saído naquele momento, seis meses depois eu teria saído. Porque eu já... Era o primeiro ano do governo, eu já tava começando a me incomodar com as decisões editoriais, e isso se acentuou demais nos últimos anos. É. Mas demais, entendeu? Eu acho que, assim... Uma coisa que você não aceitava. Você pediu demissão? Você pediu demissão? Eu pedi demissão. Eu pedi demissão. Mas aí a demissão, o Alia diria, você falou, não, não, não vamos deixar, não, vamos segurar, não sei o quê. E dois dias depois eu falei, não, não, vou sair. É... Agora, com relação... A gente pode entrar nisso se quiser depois. Mas com relação a... A essa questão do posicionamento do jornalismo hoje, o que eu acho que a gente... O jornalismo tem que ser imparcial. O que é quando é? A emissora é uma empresa. Entendeu? Então ela... Não dá pra ser ingênuo a ponto de imaginar que ela é isenta de qualquer conflito de interesse. Ela tem interesse. Tem interesse comercial, inclusive. E você é um funcionário. Eu já tentei fazer reportagem na TV, na época, sobre o lucro das montadoras no Brasil, que era muito desproporcional, em outros países, não sei o quê. Vetaram. Porque falaram, não, aqui a gente não critica lucro. Beleza. Decisão editorial. Entendo. É respeito. Tem dono. Beleza? Se eu quiser, eu vou lá e monto minha emissora, né? Como se fosse possível. O Silvio tem umas histórias, né? Que aparentemente... Já chegou a falar algo do tipo, quer fazer isso, faz na sua emissora. Na minha, eu que decido. O velho que falava, né? Tipo, os negros ligavam na rádio. Monta a sua rádio. Olha, milhão, toca aí o ensine-se pra nós. Monta a sua rádio, toca aí na sua rádio. Exato. Eu entendi. Então, esse tipo de coisa... Existe um interesse... Uma posição editorial, eu acho legítima que tenha esse interesse comercial. Você tem que ser viado. Você concordando ou não, mas não interessa. Agora, aí entram duas coisas. Primeiro, você acha que o fato de um apresentador falar de determinada marca ou fazer um vídeo interno ou até mesmo externo muda o conteúdo do jornal? A minha opinião. Também é mais um assunto polêmico aqui, né? Não. Porque o apresentador, em 90% dos casos, não tem qualquer força ou interferência no conteúdo que é apresentado. Existe um editor... A linha de quem decide o que entra no ar é diferente da linha de quem avança na carreira como apresentador. O vídeo e o que é dito são dois caminhos diferentes. Entra um editor que depois vira um editor sênior, que depois vira um editor executivo, depois um editor chefe e junto com a direção decide. Imagina se, sei lá, quem está apresentando hoje... Pode pegar qualquer jornal aí, o jornal Hoje, qualquer um, se decide o tipo de tom, de palavra, de pauta que usa na matéria da cobertura política do plano econômico. Não, não. Então, o fato... Eu entendo que é interessante, assim, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que parecer que não tem conflito de interesse. Mas, sei lá, na minha opinião, o Milton Neves fazer publicidade para, sei lá, quem, Max Collor, sei lá, eu, não faz ele ser melhor ou pior jornalista esportivo, entendeu? Milton Neves está 40 anos na frente. Sabe por quê? Também acho. Ele está 40 anos na frente, ele nadou sozinho, todo mundo metia o pau nele. Nadou e braçado. Hoje, todo mundo fazendo merchandising no meio do jogo. Quem estava errado e quem estava certo. O Milton Neves estava certo. É isso aí. E todo mundo... Esse é gênio. Esse é gênio. Esse é gênio. O gênio foi massacrado 40 anos.